Eu vou chorar o dia que minha mãe se for Eu vou chorar o dia que minha mãe se for Eu vou chorar o dia que minha mãe se for Eu vou chorar o dia que minha mãe se for Eu vou chorar o dia que minha mãe se for Eu vou chorar o dia que minha mãe se for Eu vou chorar o dia que minha mãe se for